A câmera de segurança registrou o feminicídio, praticado a sangue frio na madrugada de sábado para domingo, na região noroeste de Goiânia. Ana Clara Alves, de 19 anos, era garupa do motociclista de aplicativo, quando foi atingida por disparos efetuados pelo ex-namorado, Thalisson Victor Pires Souto, de 21 anos. O condutor perde o controle da moto e os dois caem. Mesmo ferido, o trabalhador corre. Já Ana não consegue se movimentar e acaba morta ali mesmo. Na sequência, Thalisson foge. Ana voltava do trabalho quando foi surpreendida pelo ex-companheiro. Apesar da fuga, o rapaz foi preso horas depois do crime, por uma força-tarefa montada pela polícia militar. Um amigo de Thalisson, que havia escondido a arma usada por ele, também foi preso. Quando o questionado, ele confessou que matou Ana porque não aceitava o fim da relação. Neste vídeo gravado pela PM, logo após a prisão, ele diz estar arrependido e tenta se justificar. Eu estava muito chateado com o acontecido, peguei algumas coisas no frago, eu fiquei revoltado. O ódio tomou conta da minha cabeça e eu acabei que fiz besteira, eu reconheço. Estou me sentindo um desgraçado por isso. E o que eu tenho a falar é que eu quero pagar por isso e estou revoltado disso. Não deveria fazer isso, era mãe do meu filho, estou chateado disso por isso. A arma do crime também foi apreendida. A jovem foi sepultada na tarde de domingo. A jovem foi a falar é que eu quero pagar por isso. A jovem foi a falar é que eu quero pagar por isso. A jovem foi a falar é que eu quero pagar por isso. A jovem foi a falar é que eu quero pagar por isso.